Preste muita atenção, pois podemos estar diante de uma oportunidade gigantesca em relação à moeda Shiba Inu. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Então vamos exatamente entender o que está acontecendo com a Shiba Inu nesse momento, falar sobre a queda dela, o que motivou essa queda e como que a gente pode aproveitar para ganhar dinheiro mesmo com essa correção aqui. Então já se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like no vídeo, isso ajuda bastante. E aqui na descrição vai ter o link referente ao treinamento que eu desenvolvi que te ensina a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas através de renda passiva e trade também. E olha, preço super acessível, dá uma conferida aí que você vai ver. Então bora lá, o que aconteceu agora em relação a Shiba Inu? Eles lançaram aí a rede Shibarium, então muitas pessoas acabam discutindo sobre a questão dela não ser agora só mais uma memecoin. E diga-se de passagem, eu nunca dei valor para a Shiba Inu, a maior parte do mercado também não, e tudo que ela tinha era a comunidade do Oba-Oba, a galera que não tem profundidade em relação à análise de fundamentos de ativos, normalmente aí querendo o tempo todo um novo esquema de pump em dump, tá? Só que a situação da Shiba Inu começou a mudar quando falaram a respeito da própria rede. No começo, o pessoal ficava meio assim, pô, uma memecoin agora vai desenvolver sua própria rede, ela vai realmente ir para frente, não vai, né? E conforme as coisas começaram a se concretizar, a gente viu que a situação começou a se inverter. A gente começou a perceber que, apesar de ser uma memecoin, ela estava ousando bastante, o que deu a entender que a moeda ia se tornar cada vez mais sólida. Então, o ponto negativo disso é que as altas, tanto quanto as baixas, tendem a ser menos acentuadas, ou seja, dificilmente se a moeda se consolidar tendo uma rede estável e não tendo grandes problemas, e tendo uma grande adoção do mercado, ela vai voltar até essas altas aí a 70% num dia, a queda de 40%, então a tendência é que isso venha a diminuir cada vez mais, igual o Bitcoin. Se você pega 2017, quem estava lá naquela época sabe que, gente, a gente já viu em um dia Bitcoin desvalorizado derreter 40%, a gente já viu subir 50% em um dia. Então era uma coisa extremamente normal, fora aquelas altcoins loucas lá, mil e tantos, 10 mil por cento numa lapada. Então, a tendência da Shiba Inu é se estreitar cada vez mais em relação à sua volatilidade. Então eu acredito que a tendência dela é alta, sim, a tendência geral dela é alta, porém, as oportunidades vão diminuir e o risco também, né? Porque sempre que você tem um risco maior, você tem maiores oportunidades. Risco menor, menores oportunidades. Do mesmo jeito eu falo que ninguém vai ficar rico com o Bitcoin mais, né? Com exceção de, sei lá, o cara vai operar extremamente alavancado. Mas, tecnicamente, só comprando Bitcoin, o cara não tem mais como ficar rico, porque a gente não vai... eu não acredito que o Bitcoin vai dar pau mil por cento aí. Não faz sentido isso, né? Eu penso que o Bitcoin vai ser um mercado de alta, a gente vai ver uma adoção a nível mundial e tudo, mas, né, o segredo tá nas novas altcoins. É aí que vai tá o grande boom. E Shiba Inu, não que a gente vai perder todas as oportunidades, mas elas vão se estreitar um pouco mais e, em consequência, o risco vai ser menor. Mas agora, olhando para o gráfico nesse momento, tá? O que aconteceu? A rede foi lançada, mas teve uma paralisação. Só que tem muita gente que fala, e eu começo a pensar que talvez isso seja verdade, que as notícias são apenas informações que as pessoas usam para justificar aquilo que já tava no gráfico. E se você for ver, por exemplo, o marcador com bandas de Bollinger, né, simplesmente tá dentro aqui da faixa do esperado sem problema nenhum, tá? Então, eu vou aproveitar e adicionar aqui alguns indicadores pra esse vídeo também ficar didático pra quem quer aprender a operar. Eu tenho lá o meu treinamento que eu desenvolvi, tudo tá na descrição, só que eu sei que tem muita gente aí que, muitas vezes, quer aprender alguma coisa antes, né, de confiar de fato, enfim. Então, vamos aí aproveitar essa sessão didática, se você não quer pagar por um treinamento, tem aqui uma aula gratuita também. Bom, então, a gente... O primeiro ponto que a gente tem que observar antes de fazer qualquer tipo de operação é entender a direção do ativo. Então, ele tá em alta ou tá em baixa, né? Pra tá em alta, você tem que ter topos e fundos ascendentes, ou seja, esse topo aqui é maior do que o topo anterior, a não ser que aqui seja uma reversão, né? Daí você veja isso, ó. Tava em queda, daí reverteu, ok? Mas esse topo tem que ser maior do que esse, esse topo maior do que esse, e assim sucessivamente. Esse fundo é mais alto do que o fundo anterior, tá, 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 tá. Ok. Agora, com isso, a gente tem aí a primeira sinalização. Estamos em alta ou estamos em baixa? Estamos em alta, tá. A gente teve aí uma reversão nesse momento aqui, que formou um fundo bem extenso. E o que aconteceu? A gente começou a ver topos e fundos ascendentes. Não foi milimetricamente bonitinho, obviamente, nenhum ativo vai ser, mas a gente tá vendo aí topos e fundos ascendentes. Se você for ver até esse fundo que formou agora, comparado a esse outro fundo aqui, ainda assim, tá mais alto, né? Então, tecnicamente, não reverteu, tá? E por que eu preciso saber o que é alta e o que é baixa? Pra saber de que modo você vai trabalhar. Por quê? Se você tá em alta, você vai primeiro comprar, pra depois vender. Você vai comprar, pra depois vender. E, quando tá em baixa, você faz o inverso. Você, primeiro, vende nesse ponto, pra recomprar nesse. Vende nesse ponto, pra recomprar nesse. E assim sucessivamente. Pra confirmar a nossa alta ou a nossa baixa, existem aqui alguns indicadores que a gente pode utilizar. Eu, particularmente, gosto de utilizar as médias móveis, tá? Então, eu cliquei aqui em indicadores, coloquei EMA, coloquei 4 médias móveis. Nesse momento, eu vou configurar 4 médias móveis. Uma de 25, uma de 50, uma média móvel de 100 e uma média móvel de 200. Pra gente facilitar as médias móveis, eu vou utilizar um padrão como se fosse de um semáforo, tá? Então, quanto mais avermelhado... Então, o amarelo, melhor esperar vermelho. De fato, é... Só vou adicionar o azul a mais aqui, né? Vermelho, então, ele seria mais condizente com a baixa, tá? Então, a média de 25 a gente vai deixar em azul. A média de 50 vamos deixar em verde. A média de 100 vamos deixar em amarelo. E a média de 200 nós vamos deixar em vermelho. Ok. Então, como que funciona? Quando a gente vê as médias mais... As médias mais demoradas, né? As médias mais longas ou as médias maiores, como, por exemplo, a 200. As médias mais curtas pra cima, cruzadas pra cima, e as médias mais curtas pra baixo, isso indica diretamente, tá? Média maior pra cima significa baixa. Média maior pra baixo significa alta. Porém, a gente viu aqui um princípio de reversão. E as médias estão para realizar um cruzamento nesse exato momento. Então, claro que isso daqui não é um fator definitivo, tá? As médias, nesse momento, não é a única coisa que a gente vai fazer aqui pra tomar uma decisão de compra e venda em relação a Shiba Inu. A gente vai também utilizar outros indicadores aí pra reforçar, tá? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o RSI estocástico, tá? Esse daqui que eu utilizo. O RSI estocástico, nesse exato momento, ele está indicando pra gente uma possibilidade de compra, tá? Então, abaixo dessa linha, você considera compra. Acima dessa linha, você considera uma venda. Pra esse momento, ele está indicando compra. Então, as médias móveis nos dizem uma baixa. O desenho do mercado nos dizem uma alta. Então, a gente está aí começando a ter sinais conflitantes, tá? Uma outra ferramenta que eu vou usar aqui nesse momento são as bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger servem pra ajudar a gente a fazer operações criando aqui suportes e resistências, tá? Então, como que é a operação dentro da banda de Bollinger? O ativo, ele vai formar um candle rompendo essa linha do meio e quando ele formar um candle rompendo de volta pra cima, aí você faz a sua compra no topo desse candle e coloca cerca de uma vez e meia uma vez e meia a altura dele, tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, aqui ele rompeu. Esse candle rompeu pra baixo. Vou desenhar uma espécie de continuidade de linha aqui. Então, onde que seria... Com base em bandas de Bollinger e a gente considerando uma reversão das linhas de tendência, onde seria a compra pra Shiba Inu? Seria o seguinte. Ele vai caminhar e no retorno dele aqui pra cima, a compra seria aqui no rompimento dessa linha e teria que ter uma vez e meia o tamanho desse candle que se formasse aqui, tá? Nesse momento, a gente... E o stop seria mais ou menos aqui, na continuação dessa linha, tá? Pra gente também quantificar de uma outra forma qual seria a melhor entrada, a gente pode considerar também uma Fibonacci, uma retração Fibonacci. A gente mete aqui um suporte. Clica aqui no fundo, né? Coloca aqui no topo, na linha do topo. E a gente considera que a nossa entrada é entre 0,5 e 0,61. Tá? Então, essa daqui seria uma entrada. Então, se a gente considerar por Fibonacci, a maior probabilidade seria isso daqui, ó. A gente teria que ter uma... Essa linha indo aqui pra baixo. Então, aqui seria uma outra alternativa de compra pra gente. A gente compraria com o candle. Rompendo aqui. E então, nós iríamos projetar uma compra lá pra cima, tá? Então, pra esse momento, pra esse momento, eu tô fazendo alguma compra aqui em Shiba Inu? Não! Não estou fazendo compra em Shiba Inu. Eu considero que é uma boa alternativa, é bom arriscar agora, tá? Eu, eu não posso dar dica de investimento, né? Mas, eu posso falar pra... Mais uma coisa que eu posso falar livremente aqui, é sobre o que eu pretendo fazer. Tá? Então, a compra de Shiba Inu, pra mim, é baseado principalmente nesses dois pontos aqui, tá? A gente, considerando o RSI aqui pra baixo. Claro que o RSI estocástico não é a única condição pra gente decidir, e mesmo que ele esteja em uma outra posição, a gente pode considerar outros fatores pra realizar a nossa compra. Mas, então, a nossa compra seria mais ou menos nessa região aqui, abaixo aí dos 850, pelo menos, tá? Eu acredito que... É, nessa região aqui dos 850 a 900, mais ou menos, eu acredito que vai ser a nossa região de compra, se eu for operar no ativo. Agora, se eu continuar analisando aqui e não ver alternativa, né? Não ver uma possibilidade dessas linhas realmente cruzarem, indicarem alta, enfim, né? Então, de fato, eu não vou fazer a minha entrada. Mas, do meu ponto de vista, então, estamos aí às vésperas de uma boa alternativa para a compra de Shiba Inu. Agora, o que você vai fazer ou não, o que você tem que fazer ou não, aí fica a seu critério decidir, tá? Então, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo, assim ajuda bastante e até mais!